Oi gente, doutora Daniele por aqui e como muita gente está me perguntando, eu resolvi gravar esse vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês sobre o Revera Caps. Esse composto aí que está sendo muito falado na internet, tem muitas famosas utilizando e tem muita gente aí realmente falando que os resultados aí são muito surpreendentes, né? Então tome cuidado porque talvez o Revera Caps ele não seja para você, tá? Hoje eu tenho dois alertas importantes para te fazer sobre ele e eu não vi ninguém na internet falando sobre isso ainda. Então ó, o primeiro alerta é o seguinte, como tem muita gente utilizando, né? Tem muita gente realmente gostando muito dos resultados, ele está sendo muito vendido, né? E com isso muita gente está se aproveitando da fama do produto e tentando falsificar aí o Revera Caps. Então caso você queira comprar, né? Caso você esteja pensando em experimentar, tem que ter muito cuidado na hora de comprar. Gente, comprem apenas do site oficial deles, tá bom? É apenas no site oficial que tem o produto original, que é esse site aqui que eu abri para vocês, tá? Mas para te ajudar, para que você não caia em nenhum golpe, eu estou deixando o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Esse é o primeiro alerta. E o segundo é sobre os efeitos aí do Revera Caps. Para quem não sabe, gente, ele é um composto 100% natural, tá? É um composto alimentar em cápsulas e ele é de terceira geração. O que é isso? Ele na verdade tem concentrados aí de compostos diferentes que atua em mecanismos de ação diferentes no nosso organismo. Então ele acaba sendo recomendado para tratar diferentes problemas em uma mesma fórmula. E como esses concentrados aí são ativos em uma alta concentração, ele acaba tendo os efeitos aí bem potentes. É por isso que tem muita gente realmente falando que se surpreendeu aí com a pele, né? Com os resultados com ele mesmo em tão pouco tempo. Então, para que ele é indicado? Ele está sendo muito indicado por médicos, especialmente por dermatologistas, para o tratamento aí de marcas de expressão, tá? Mas são aquelas marcas de expressão mais acentuadas, então ele tem um efeito firmador. Ele é indicado aí para tratamento de clareamento, tá? Melasma, é aquelas manchas mais difíceis de sair. E ele tem também um efeito uniformizante da pele, tá? Ele melhora o vício, rejuvenesce de uma maneira geral. E ele tem também efeitos, além de hidratação no corpo inteiro, nas unhas e nos cabelos. Então, se você está procurando um composto de beleza, para melhorar um pouco aí a qualidade da sua pele, unha, cabelo, só para dar um up, ele não é para você, tá? Ele é indicado para problemas assim um pouco mais severos. Então, as pessoas estão se tratando e realmente é para melhorar linhas de expressões mais expressivas, tá? Bigode chinês, marcas de expressão de muitos anos, tá? Pé de galinha. Então, nesses problemas aí um pouco mais críticos, tá? É um tom clareador que ele traz na pele também um pouco mais acentuado. Então, se, ah, eu quero buscar melhorar só uma manchinha e tudo mais. Não, ele traz um efeito mais potente do que esse, tá bom? E por que que os dermatologistas estão indicando? Porque além dos efeitos, e aí além, né, do esperado, ele é livre de efeitos colaterais. Então, ele tem 100% de aprovação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Então, em relação a isso, não precisa ter nenhuma preocupação, tá? Aqui tem um videozinho explicativo, tá? Ele traz efeitos aí que são efeitos comparáveis a efeitos de tratamentos estéticos invasivos, tá? É por isso que tem muito famoso falando que tá utilizando ele e substituindo aí pelos tratamentos invasivos que faziam. Aqui, ó, são todos os benefícios que ele traz, ó, todas as indicações. E aqui, ó, tem os componentes da fórmula. Olha, gente, ele é bem completo. Então, em composto em cápsula é o mais completo que a gente tem hoje no mercado, tá? Pode pesquisar aí na internet, pode pesquisar aí todos eles aí pra que serve cada um. E a composição que eles estão contidos aí no Revera Caps é uma composição alta, tá? Então, é um concentrado. Por isso que os efeitos são bem visíveis. E aqui tem vários depoimentos, tá? Esses depoimentos, gente, do site oficial aqui que eu abri, eles são depoimentos reais, tá bom? Então, de pessoas que utilizaram realmente o Revera Caps, mas também tem alguns depoimentos na internet dizendo que as pessoas, né, tem gente dizendo, por exemplo, que sumiu com marcas de expressões bem profundas em 15 dias de tratamento. Gente, na verdade, não é assim tão rápido, tá? Gente que terminou assim, sumiu com todas as celulites, né, em uma semana. Não é isso. No primeiro mês, você vai ver, sim, muita melhora. Mas os resultados definitivos, você vê a partir do segundo mês de tratamento, tá? São duas cápsulas por dia apenas. E no segundo mês, você já começa a ver resultados duradouros expressivos, que as pessoas vão notar a diferença. Tá? E você também. O primeiro mês é mais pra você experimentar. Tanto que aqui, ó, o fabricante, ele quase não dá desconto, né, pra um frasco só. Porque um frasco só é apenas é pra você experimentar, tá? Vai ver, sim, bastante melhora, mas não vão ser os resultados aí definitivos, né, que ele, de fato, promete. Inclusive, gente, esse desconto, ó, de 30%, 45%, 70%, tá vendo? E também o frete grátis aqui embaixo, eu não sei se eles ainda estão, tá? Porque o fabricante falou que seria somente até o final desta semana. Não sei quando você está assistindo esse meu vídeo, mas espero muito de coração que eles ainda estejam com esse desconto, porque realmente vale muito a pena, tá? E uma última informação, se você estiver em dúvida, né, em comprar, não sei se eu vou gostar dos resultados, não sei se o meu organismo vai se adaptar, não precisa ter medo, porque comprando aqui do site oficial deles, o fabricante te dá 90 dias de garantia de satisfação, que isso é uma garantia estendida. Você pode comprar, pode utilizar os produtos, né, e ver se você gosta do efeito. Se você não estiver satisfeita com os resultados, você vai ter toda a instrução de devolver e o fabricante garante o seu dinheiro de volta, tá? Mas isso apenas do site oficial deles, nesse link que eu deixei aqui na descrição do vídeo pra você. Gente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, ou me procure lá nas minhas redes sociais, que eu faço questão de ajudar todos vocês, tá bom? Espero ter ajudado, um grande beijo e fiquem com Deus!